Beleza, velho. Nossa. Nossa, Buda. E aí tamo no Edvagar, hein. Edvagar. Tem um cara com costas pra pegar o Buda. Por ele trás, por ele trás. Beleza. Ué, vamo, 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 vamo. Ué, que esse defuso sem kit? Que isso? Ah, não entendi nada. Não entendi nada, não entendi nada. Caramba, velho.